Onde eu vou chegar, a casa com a bicha pomar, o beck lento vai queimar, tem gente que se pergunta da onde eu vim, o que eu faço tão facinho, um copão cheio de lim, muitas notas Fala aí seus variados, já faz o sinalzinho da gangue, rela a tela morta, clica, se inscreve, compartilha, desce e bota o like e se demora a trava pra vocês, mais um som, mais um hit pesado, venenoso, aí do moleque Blackzinho 075, música Trap no Nordeste, aí, tá ligado, que o som do moleque, a maioria, 99,9% do celular, são feitas as músicas no celular, que eu trago aqui no canal, pra fortalecer e dar oportunidade Então bora ouvir, em 3D1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo, como sempre, o copo cheio, e na jornada até os dentes, let's get it! Seja mais um menor, dá um fuzil na mão, eu mudei, a minha quebrada eu representei, vocês vão ver, onde eu vou chegar, a casa com a vista pro mar, o beck lento vai queimar, tem gente que se pergunta da onde eu vim, o que eu faço tão facinho, um copão cheio de lim, Muitas notas, eu faço facinho, bota a rédea mesmo, o Nordeste é da onde eu vim, pergunta pra ver, o meu nome é Blackzinho, eu tô pequena, ladinho, puxas no tapete, nego! Nós temos uma sede da vida, na rua ela é louca e sofrida, não perdo nenhuma batida, agindo na disciplina, por isso que eu faço isso aqui, eu sei que um dia eu vou conseguir, minha coroa vai sorrir, com a mansão que eu vou dar pra ti, com a mansão que eu vou dar pra ti, só quero ver minha família sorrir, quando me leva a legma desce, Quando me lembro dos pivetes, que se foram, fui de inspiração, pra curar as feridas do meu coração, eu falo em forma de canção, aqui dá um e eu vim, as chances são bem pequenas, mas eu sou bem maior, o mano começa do ar, acho que consigo te impressionar, sem dúvida, a boca calou, eu acho que calou, Pode avisar que a favela chegou, aqui é a boca negro, aqui do nordeste, o clima é quente, aqui são poucos que atacam, Várias vezes eu pensei em desistir, até que essa parada de música não era, não era pra mim, tá ligado? As pessoas julgaram, mangaram, deram alta risada, mano, mas, Deus me guia, vou tá ligado? Vocês vão ver, onde eu vou chegar, uma casa com a vista pro mar, o beck lento vou queimar, tem gente que se pergunta da onde eu vim, Eu faço tão facinho, com copão cheio de linho, muitas notas eu faço facinho, bota a rédea mesmo, Rona deste é da onde eu vim, pergunta pra ver, pergunta pra ver, eu tô fazendo acontecer, aumenta o som aí, deixa o grave bater, cabum! Pô mano, é isso, tá ligado? Várias expressões, vários sentimentos, nenhuma dica, mano, nunca deixo ninguém calar seu argumento, tá ligado? Então siga seu coração, mano, me fala em forma de canção, hahaha E está aí, Black Zin 075 Trap do Nordeste, aí, moleque, insano trabalho, qualidade, a mil aí, beatzão estralando, mais um trabalho no celular, mais um trabalho no insano, qualidade, no beat, qualidade, na voz aí, a ritmo e o flow, insano moleque, parabéns, letrado demais aí, continua na pegada, na vibe, é que eu sempre falo pra vocês, galera, Sempre vai ter os perrecos, vai ter aqueles que não dão nada pra você, que não acreditam em você, mas o canal variado da net é feito pra você, pra te dar a oportunidade de reconhecimento, então clica, se inscreve, compartilha, fiquem todos com a gangue aí, até o próximo vídeo, let's check!